Música E aí, fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, bem-vindo a mais um vídeo rapaziada E no vídeo de vocês vão conferir a parte 2 do vídeo que saiu hoje pela manhã Por que que eu decidi soltar a parte 2? Porque eu gravei o vídeo de uma vez, né velho E ficou com mais de 17 minutos e é claro que se eu soltar tudo isso de uma vez no YouTube A galera não vai acompanhar até o final ou vai perder um pouco o foco Não vai conseguir prestar atenção em tudo e realmente absorver todas as informações que eu tenho pra trazer pra vocês Que todas elas são muito importantes Então eu prefiro dividir em duas partes pra ficar vídeos bem mais dinâmicos pra vocês Vocês vão se compreender melhor, vão sim dar um pausa, tá ligado? Que foi o vídeo que saiu hoje pela manhã, vão dar um pausa, relaxar a mente E acompanhar esse outro vídeo que vai sair agora, né cara? Então espero que vocês curtam, eu acho que essa forma de lançar um vídeo ficou bem mais interessante Porque se eu soltar com um vídeo de 17 minutos, 18 Eu acho que são pouquíssimas pessoas que vão sim conseguir acompanhar o vídeo de uma vez até o final, tá ligado? Então se eu soltar dois vídeos de 6, 7 minutos, realmente acaba ficando um pouco mais dinâmica A galera se consegue acompanhar com um pouco mais de paciência, né cara? Então mano, já clica no gostei aqui abaixo Também se inscreve aqui no canal pra não perder mais nada E bora lá pro vídeo E outra coisa também bem interessante que eu curti demais Que foi sim confirmada também É que os gráficos da versão final sejam bem, mas muito bem superiores ao que nós vimos nessa versão beta Tanto na versão beta quanto do trailer principalmente Foi sim confirmado por pessoas que estão testando a beta do jogo Que o gráfico se apresenta bem melhor do que estava O PES 2021 Algo que me chamou a atenção já que no trailer, na minha opinião, os gráficos do PES 2021 estão anos dos melhores E sim, eles garantiram que na versão final o PES 2022 terá não só os gráficos melhores do que no PES 2021 Mas sim os gráficos melhores também do que o FIFA 22 Next Gen, né rapaziada? Então eles garantiram com toda certeza que o PES 2022, seu lançamento, na sua versão final Terão seus gráficos bem superiores do que tanto o PES 2021 e também quanto ao FIFA 22 Next Gen E antes que vocês perguntem Bom, Manel, é possível com que a Konami chegue aos gráficos aproximados Se não parecidos com o que foi apresentado naquele teaser do MES do ano passado? Infelizmente isso não vai acontecer já que foi confirmado sim Que apesar deles estarem fazendo o possível Para chegar o mais próximo possível daquele trailer É impossível eles atingirem aquela qualidade mostrada Então sim, foi um grande clickbait para enganar todos nós fãs Mas sim, eles estão fazendo o possível para melhorar ainda mais do que foi mostrado no trailer E é o que eu posso garantir para vocês Os gráficos estarão muito, muito melhores do que vimos no trailer E na beta E isso já é algo bem animador Além disso também foi confirmado que terá cross-plataforma opcional para os usuários Como quem não sabe, essa cross-plataforma funciona da seguinte forma, da seguinte maneira A cross-plataforma vocês poderão ou não habilitar esse modo disponível E se vocês habilitarem ou não, Manel Mas se vocês não habilitarem, por exemplo Vocês só irão jogar com as pessoas que jogam no seu console, por exemplo Ou num console parecido, só que de outra geração Por exemplo, você joga no PS4 E você não quer ter a cross-plataforma Ou habilitado no seu console Você só irá jogar com pessoas que jogam no PS4 Ou no Xbox One Que são sim versões parecidas Apenas em consoles diferentes Mas os jogos são os mesmos basicamente Então você não sofrerá ajuste nenhum Nem gráfico Nem na jogabilidade Nem nesse sentido Mas se vocês quiserem habilitar a cross-plataforma Irá funcionar da seguinte forma Você irá jogar no PS4, por exemplo Não, no PS5 Vamos dar o exemplo do PS5 Que é o console mais potente do momento Vocês vão jogar no PS5 com a galera do Xbox Series, por exemplo Os gráficos sim serão os melhores possíveis Os melhores que o PS tem a oferecer Você irá jogar com os gráficos top de linha Mas aí, de repente Você é pareado pra jogar com alguém que jogue no Playstation 4 Você no Playstation 5 E a pessoa no Playstation 4 Sim, os seus gráficos irão sofrer um ajuste Irão ficar um pouquinho piores, né cara E você pode estranhar um pouco isso no começo Mas depois você já vai sacar Que é porque você está jogando com a pessoa Que tem sim um console um pouco inferior ao seu E se eu jogar no PS5 com a galera que joga no mobile, mano Você irá perceber um significativo ajuste nos seus gráficos Sim, o seu jogo irá ficar muito mais limitado Sim, pra ficar realmente compatível com a versão mobile Então você que joga no PS5 com o que joga no mobile O seu jogo sim irá sentir na pele o que irá acontecer Você já vai perceber de cara Que os gráficos estão muito mais reduzidos Que o jogo em si está muito mais simples Está muito mais limitado Em relação ao que era até então Você jogando contra alguém que jogue no Xbox Series, por exemplo Então sim, irá sofrer esses ajustes Dependendo de quem você for enfrentar no seu console Dependendo do console também da outra pessoa que você for enfrentar Sim, irá impactar diretamente na sua gameplay E isso também é bem interessante, né cara Porque seria completamente impossível A Konami sim fazer um mobile jogar com o PS5 Sem ter nenhum ajuste, tá ligado? O PS5 com os gráficos impressionantes E o mobile com aqueles gráficos que você já conhece, né cara? Então sim, se você tiver um PS5 Habilitar o cross-platform e cair com alguém no mobile Ou do PS4, por exemplo Seus gráficos sim serão bem, bem, bem reduzidos, por exemplo E também a Konami confirmou que teremos pack gráficos no PS 2022 E o que é pack gráficos, Manoelba? É basicamente packs que vocês compram para melhorar os jogos graficamente Eu acho que como vai funcionar esse pack gráfico Que a Konami já confirmou que vai chegar Simplesmente, vamos dizer que Como vocês sabem, por o eFootball ser apenas um jogo Que não sairá anualmente Não terá mudanças gráficas que um jogo novo apresenta, né cara? Então eu acho sim que eles irão melhorando os gráficos gradativamente E de 5 em 5 meses talvez eles lancem um novo pack gráfico Que talvez você tenha que comprar Para sim ter os ajustes gráficos necessários, né cara? Por exemplo Os gráficos atuais não estão tão toscos assim Mas também não estão nem de longe bons, tá ligado? Vamos dizer que compatíveis com os gráficos de PS5 E é claro que eles vão melhorando, né cara? Eles não vão deixar para sempre esses mesmos gráficos do eFootball Só lançando atualizações Já que não sairá um novo jogo no próximo ano nem no outro Então é claro que eles vão lançando packs gráficos Que vocês terão sim que ir comprando Ou talvez seja gratuito, eu não sei Mas o mais provável é que você tenha que comprar Para sim vocês terem as melhoras gráficas Que a Konami sim for colocando dentro do game Por exemplo No próximo ano A Konami sim consegue melhorar ainda mais o gráfico do jogo Você vai lá, compra esse pack E sim consegue sim ter tudo Todas essas novidades gráficas Que a Konami sim está colocando no jogo Isso eu acho bem interessante, né cara? Ponto bem positivo Porque você está me perguntando Como é que iria funcionar essas melhorias gráficas E se iria ou não permanecer para sempre Esses mesmos gráficos que temos atualmente E como vocês sabem Jogos que saem uma vez só E só vão recebendo atualizações Como Fortnite, por exemplo Raramente sofrem alterações gráficas, né cara? Então como é que iria funcionar essas novidades gráficas? Iria ficar para sempre com esses gráficos Toscos no jogo? Não Eles vão lançando packs gráficos Vocês vão comprando E irão se recebendo as novidades gráficas Dentro do game Novas texturas Novos detalhes de gramado Novos detalhes na chuteira Da roupa do jogador É claro que eles vão fazendo isso tudo gradativamente E é bem interessante E além disso também foi confirmado Sim, o dia em que irão sair mais novidades oficiais E que a Chrome vai disponibilizar Através de um evento Que ocorrerá em breve Como vocês sabem Nós tínhamos previsão Do término do mês que vem Nós não sabemos ainda O dia ao certo Que isso iria acontecer Só que sim Já temos uma data Em que sim Irá acontecer esses eventos E que a Chrome sim Irá liberar informações oficiais Quanto ao PES Quanto ao eFootball, né rapaziada? Esse evento Correrá no próximo dia 25 de agosto Então daqui a exatamente um mês E um dia Nós teremos sim Esse evento acontecendo Em que a Chrome sim Irá liberar muitas novidades oficiais E mais detalhes sobre o game É claro que devem sair Confirmações de novas parcerias Devem sair mais detalhes Sobre os modos de jogo Como é que irá funcionar O que será pago O que não será pago Basicamente nós teremos a resposta De tudo no próximo dia 25 de agosto Antes do lançamento oficial do game Então basicamente Tudo que vocês tem dúvida Essas dúvidas serão esclarecidas No próximo dia 25 de agosto É importante você marcar aí na sua agenda Fica ligado O cara já põe um alarme Pra você não esquecer Daqui exatamente um mês Se a Konami irá sim Fazer um evento Pra liberar todas as informações Oficialmente relacionadas Ao novo eFootball Esclarecer muito as dúvidas Da comunidade É claro Que obviamente Eu estarei aqui Pra cobrir vocês Tudo que for acontecendo Então você não precisa nem Acompanhar pela própria Konami É só você acompanhar Aqui no canal Né cara Dia 25 de agosto Teremos todas essas E muitas respostas Sendo enfim Esclarecidas pela Konami E sim Enfim Teremos informações oficiais Confirmadas E é importante você Se inscrever no canal Porque no próximo dia 25 É aqui que você tem que estar ligado Pra ficar por dentro De tudo que sai De tudo que rola Eu tô ficando por aqui rapaziada Clica no gostei Se inscreve no canal E também ativa o sininho Pra não perder mais nenhum vídeo Como estão saindo 2, 3 vídeos por dia Você tem que ativar o sininho Porque sempre que sair um vídeo novo Você será certificado na hora Fechou? Eu tô ficando por aqui rapaziada Até a próxima E falou Tchau 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 Tchau